Fala galera, belezinha? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu tô no nosso último episódio dessa websérie sobre mecanismos de dor musculoesquelética e nesse episódio eu quero falar pra vocês sobre como identificar um mecanismo de dor nociplástico. Lembrando que no primeiro episódio eu expliquei pra vocês o que é um estudo de DELF e como ele foi conduzido, no segundo episódio que é uma dor noceptiva, no terceiro episódio que é uma dor neuropática, e nesse episódio eu vou falar da dor nociplástica e como você deve identificar esses sinais e sintomas de acordo com os especialistas em dor nos seus pacientes, no seu consultório. Então vamos lá, primeiro, o que é uma dor nociplástica? É uma dor que vem de uma alteração nociceptiva sem uma evidência clara de uma ameaça atual ou anterior de dano tecidual que causa a ativação desses nossos setores periféricos ou a evidência de uma doença ou lesão do sistema somato sensorial que pode ser causativo da dor. Então, basicamente, a dor nociplástica, ela não vai ter uma causa específica, ela vai vir por causa de um processo de cronificação, então ela não necessariamente tem uma causa apontada, ela é um mecanismo de dor crônica no paciente, e esse paciente com dor nociplástica tem características específicas que eu vou mostrar para vocês como a gente faz para identificar. Então, peraí, deixa eu arrumar aqui, para a gente chegar nessa dor nociplástica, e vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Essa dor nociplástica, ela tem para 82% dos especialistas uma distribuição difusa, tá? Vai ter uma hipersensibilidade generalizada, então esse mecanismo, o paciente vai ter uma hipersensibilidade aleatória, não somente no local da dor. Esse paciente vai ter múltiplas alterações, sintomas somáticos, por exemplo, fadiga, dificuldade de memória, dificuldade de concentração, alterações de sono, alterações de humor, para 65% dos especialistas. Ele vai ter uma distribuição variada de dor, então não vai ter uma dor localizada. Normalmente, essa dor aparece em mais de um local, tá? A presença de hipersensibilidade a qualquer tipo de estímulo de pressão de temperatura generalizado no paciente. Vai ajudar a identificar, desculpa, o seu microfone é foda. Geralmente, não responde a nenhum tipo de analgésico local, então não é responsível a drogas. Para 51% dos especialistas, tem uma variabilidade ou uma não consistência nos descritores. Então, o paciente pode falar um dia que está doendo em um lugar, outro dia que está doendo em outro. E esse paciente é crônico, ele tem dor há mais de três meses. É uma dor normalmente inconsistente, confusa e de resposta ambígua aos testes clínicos, que pode ser positiva uma hora e negativa outra hora, tá? E não vai ter uma relação com nenhum tipo de exame de imagem. Então, os exames de imagem não vão mostrar essa dor nociplástica na maior parte das vezes, tá? Não é responsiva também ao bloqueio nervoso, ao bloqueio periférico, tá? Então, não adianta fazer o bloqueio periférico, que o mecanismo nociplástico vai continuar, tá? E a gente tem os testes mecânicos que mostram uma dor desproporcional, inconsistente, um padrão não mecânico de provocativo de sintomas. Então, achados principais para você identificar uma dor nociplástica no seu paciente. Primeiro de tudo, é uma dor desproporcional à lesão. O paciente vai ter alterações sensitivas generalizadas. Então, alteração sensitiva no antebraço, no tibial anterior, só que ele tem dor lombar. Certo? Segunda coisa, não responde a medicamento. Ele toma medicamento e a dor não melhora. A dor é desproporcional, não é provocada por nenhum tipo de teste específico. Então, testes provocativos não vão identificar esse mecanismo de dor no seu paciente. Então, agora, você já sabe, se você assistiu essa websérie completa, você já sabe identificar o que é uma dor nociceptiva, o que é uma dor neuropática, e agora você aprendeu o que é identificar uma dor nociplástica. Coloca na sua prática clínica, comenta aqui como é que foi o diagnóstico do seu paciente com dor nociplástica. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado dessa websérie. Compartilhe com quem vocês quiserem todos os episódios e vamos evoluir e vamos melhorar como fisioterapeuta e como profissional de saúde. Um beijo. Tchau.